Observe esta cena atentamente. Veja enquanto o inseto caminha de um lado para o outro no penhasco. Ao longe, o passarinho atento está observando, esperando o momento certo para fazer o seu ataque e capturar a sua presa. O inseto caminha de um lado para o outro. Chegou a hora. O passarinho voa em direção ao inseto, certo de que a refeição daquele dia estava garantida. De repente, não era um inseto. Era apenas a cauda de uma serpente camuflada, fingindo ser um inseto, para então capturar a sua presa. O predador virou presa. E é exatamente assim que acontece com aqueles que brincam com a tentação. Satanás camufla suas tentações. Faz parecer atraente, bonita. E quando o jovem, iludido, imagina que está a caminho da felicidade, Satanás dispere o seu golpe mortal. Cuidado, jovens. Não se deixem enganar pelas artimanhas de Satanás. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.